Música Agora sim, pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 4 de setembro, terça-feira. A gente está começando aqui ao vivo, direto da Vila Madalena. Mais um episódio número 43 do Melhor do Mundo X. E você que está participando com a gente, pode clicar aí no botão de chat, se você estiver ao vivo, e jogar suas questões aqui. Vai ser difícil controlar meus convidados aqui hoje. Hoje os dois aqui já chegaram, o Paulo chegou mais cedo, o que a gente já falou de besteira aqui já, quase indescritível, da outro webcast. É verdade. E deixa eu trazer os dois para cá. Estou com o Paulo Votolina aqui, tudo bom, Paulinho? Tudo bem, Maurício. E aí, cara, bom ter você aqui, viu? Foi igualmente. É um prazer para mim, tanto pelo projeto, quanto você como pessoa. É muito legal poder conversar contigo. A gente já vem conversando aqui, já faz quase duas horas. E o Jabba chegou aqui também, está com a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom ter você aqui também. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigado. Vocês dois quase não cabem na câmera, está certo? É verdade. Isso aí é perfil de publicitário músico? Como é que é essa história? Dá para contar um pouco qual que é o lado A e o lado B de vocês? Porque vocês estão me deixando muito confuso, viu? Eu ainda estou para descobrir qual que é a minha principal vocação, mas eu fico feliz de não ter definido, na verdade. Eu acho que é muito legal essa dualidade, esse caminho duplo aí. Agora, você trabalha com publicidade? Eu tenho uma produtora de vídeo. A produtora de vídeo é a sua principal atividade. É. Paga as contas. É lá que paga as contas. É. E paga também a sua diversão. É. Na verdade, a música também está presente lá. Porque quando a gente começou a The Studio, eu já vinha fazendo música. A música sempre foi presente. E daí, estranhamente, eu tive essa ideia de fazer uma produtora que fizesse trilha também, que não é comum no mercado. Na verdade, é raríssimo, eu acho. Então, a gente é uma produtora que faz vídeo e faz trilha ao mesmo tempo. Claro que a gente trabalha com outras produtoras de trilha, né? E a gente trabalha com todo mundo do mercado, mas quando eu tenho chance, eu gosto de fazer a trilha. E é engraçado dizer, mas pela experiência desses 10 anos, o AD tem 10 anos, sai um produto diferenciado de alguma maneira só pelo fato das duas coisas serem feitas ao mesmo tempo. Quando eu digo ao mesmo tempo, é realmente ao mesmo tempo, assim. Eu estou com o Logic aberto e com o After Effects e com o Premiere. E a coisa toda é um vai e volta entre um programa e outro. E é da edição do vídeo para a edição da trilha. É uma coisa... E tem me permitido fazer alguns dos comerciais que têm essa pegada que você realmente olha o comercial e fala o que foi feito primeiro, né? É difícil de saber. E eu acho isso bacana, assim. É legal. Tem um trabalho ali que é pensado nas duas coisas. As duas coisas têm a mesma importância, né? A trilha sonora, geralmente, ela é um apoio, né? Um apoio emocional, um apoio, né? Todo mundo fala que a trilha sonora é 50% do filme, mas sabe que não é, né? Não é 50% do dinheiro do filme, não é 50%. É claro que ela tem a sua importância, mas, sabe, no dia a dia a música é um apoio, né? Eu gosto de tentar exercitar essa quebra de prioridade, sabe? Que a música realmente seja a coisa mais importante ou tão importante quanto. E sem ela, o comercial não funciona, né? Quando eu tenho chance de fazer essas peças, eu adoro, eu agarro, assim. E você, Paulinho, como é que é a tua história, a sua relação aí, trabalho em música, assim? Bom, literalmente, um pouco de história. Na verdade, desde pequeno, a música sempre esteve ao meu lado. Sempre fui muito curioso com a música e foi o que, de verdade, me deu hoje subsídios para eu ser, como publicitário, uma pessoa que trabalha fortemente com criação e tecnologia. Durante muito tempo trabalhei na área de comunicação, até que um dia resolvi ser empreendedor nesse mercado. E para até mostrar como a música estava presente, o nome da minha agência, em 82, era Triad. E Triad, para quem não sabe, é um acorde. A primeira e terça e quinta de uma escala formam uma Triad. Foi uma decisão difícil para mim tomar como caminho profissional a publicidade. No momento em que a música era muito importante para mim, porém, pela visão de continuidade ou de remuneração no país em que a gente vive, eu entendi que o melhor era caminhar na área de comunicação. E você atua hoje na LabCorp, que eu estou com o site aqui aberto. Eu mostrei a AD do... A AD Estúdio do Jabez aqui. Exatamente. Essas são as atividades principais de vocês dois, você sabe? De fato, vocês jogam a maioria do tempo aí, e é isso que paga as suas contas também? Sem dúvida. E paga as guitarras também? Paga as guitarras também. Bom, é engraçado que eu tenho um cliente na área de instrumentos musicais e que eu evito visitá-lo, porque quando eu vou lá eu saio com violão... Você gasta mais do que você sabe. Inclusive, essa discussão a gente já teve. Eu falei, pô, se a gente fizer conta, eu estou investindo muito mais em seus instrumentos do que você na área de comunicação. A gente precisa equilibrar essa conta. Exatamente. Para pagar. Exatamente. Guitarra, é isso? É, assim, hoje eu tenho tocado só violão acústico, né? Apesar de ser um colecionador, eu tenho vários instrumentos em casa, até baixo acústico eu tenho, e comprei recentemente o do Versolato, um grande amigo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Mas, assim, aliás, isso é um ponto interessante, Maurício. A gente fala muito tecnologia, 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 e hoje fica claro como alguns valores têm que ser preservados, né? Se a gente fala de um sintetizador, até o Jarbas pode até falar melhor que eu desse tipo de instrumento, mas o melhor sintetizador hoje é aquele que consegue reproduzir da melhor forma possível o som do piano acústico, né? Então, como a tecnologia trabalha a favor de coisas tão importantes e tão clássicas como essa, né? Então, acho que isso é um ponto interessante de destacar e valores que não são perdidos, né? Então, hoje eu optei por ter um trabalho muito mais acústico, né? Como hobby, né? Apesar de ter um grande orgulho de trabalhar no TEDx Vila Amadá como curador musical, como a Eudi, que é uma amiga e parceira... Que está aqui sentada quietinha aqui na quietinha. Exatamente. E ter essa oportunidade de praticar a música o tempo inteiro, para mim, é muito importante. Eu sempre disse que o melhor exercício para a criatividade que eu consegui ter foi ter a música ao meu lado, uma motocicleta e um cachorro. Bastante bagunceio. Olha, esses dois têm aparições em vários vídeos, né? A gente pode trazer alguns para cá. O Paulo mencionou... O Paulo tem duas... O Paulo e o Eudi têm duas performances no TEDx Vila Amadá, que estão publicadas. O Jabas tem TEDx São Paulo, que está aqui, Tati São Paulo, que é histórica. Birds on the Wires virou hit do TED. A gente vai nos eventos do TED, e os seus passarinhos estão sempre presentes lá. Inclusive, fizeram um apanhado dos TEDx, acho que um ano atrás, fizeram um clipe, acho que foi feito na Califórnia, que a trilha sonora era os Birds on the Wires. E ele aparece em vários momentos nos eventos do TED. E tem também uma aparição tua... Você fez TEDx São Paulo e TEDx Rio de Janeiro, né? Rio mais 20. Rio mais 20, que não tem os vídeos ainda. Que não tem os vídeos ainda. Que estarão, eu acho que em breve, o Marconi e a equipe devem estar colocando isso lá. Tem uma... No TEDx Rio mais 20, você tocou, acho que na apresentação dos... Que é um clipe novo lá aqui. É, eu apresentei esse vídeo que eu fiz, que chama The City of Samba. Na verdade, é um curto, tem seis minutos. Ele é um... Todo feito numa técnica, que chama Tilt Shift. Que é uma lente especial, que parece que você está olhando para uma maquete. Quando você vê cenas abertas, cenas grandes, com muita gente. E eu fiz em parceria com um fotógrafo australiano chamado Kate Luthers. A gente se conheceu, inclusive, por causa dos Birds on the Wires. Porque o Birds on the Wires ganhou, em 2010, um concurso do YouTube, um festival. Chamado YouTube Play Guggenheim. E a premiação foi lá no Guggenheim. E eu fui para lá para receber o prêmio. Foi um mega evento, assim. Fiquei abismado de ter... Eles selecionaram 25 vídeos. Não foi primeiro, segundo e terceiro. Foram os 25 que ganharam. E daí eu fui para lá e eu conheci esse cara, o Kate Luthers. Ele também era vencedor lá. Ah, ele foi premiado também. Ele foi premiado. Daí vocês se conectaram. Daí ele me propôs essa ideia. Vamos fazer um vídeo sobre o carnaval do Rio de Janeiro. Eu falei, claro, vamos embora. E ele tem essa técnica, que ele é o mestre da técnica. Eu já tinha até feito uns comerciais com a técnica, inspirado nele, inclusive para o Itaú. Mas ele é o grande cara dessa técnica no mundo. E a gente marcou. Ficamos um bom tempo tentando negociar um lugar lá na plataforma da Globo, entre as câmeras. Conseguimos. A gente captou essas fotos. Isso é incrível. A partir da metade do vídeo, ele vira o carnaval. Que legal, cara. E daí a gente passou um ano, basicamente, em 2011, meio que preparando esse vídeo, editando. E isso virou TED Talk na... Virou TED Talk no Rio. Eu contei essa história, contei a história de como o vídeo foi feito. E daí no final entra a orquestra, eu toquei com uma pequena orquestra, como eu fiz com o Birds on the Wires. E a gente toca a música sincronizada com o vídeo. Genial. Porque a música tem um capítulo à parte. Eu até fiz um vídeo, o Making of. Eu dei muita atenção para a trilha desse filme. Deixa eu mostrar um pedacinho do carnaval aqui. Um pedacinho do carnaval. É bem interessante o carnaval por esse ponto de vista. De fato, é incrível. Já a gente mostra o Making of, mas... Eu queria que vocês trouxessem um relato de vocês. A visão de vocês sobre o TED, de uma forma geral. Eu acho que é uma coisa que... Não sei se vocês sentem isso assim, mas eu sinto uma coisa meio que atropelou. Vem atropelando o status quo do planeta, de alguma forma, em todos os cantos. É um pouco o que eu sinto. É, eu concordo. Eu já era apaixonado pelo TED antes de ter o TEDx. Eu já meio que acompanhava no site. Eu adorava a ideia de você juntar cabeças pensantes sobre qualquer área. Que tivessem alguma coisa a acrescentar e que tivessem que transmitir aquilo de uma forma compacta e rápida. Eu já era apaixonado por isso. Quando eu fui convidado para fazer o São Paulo, eu adorei. Incrível. Esperava essa repercussão toda? Eu acho que não tinha como não ter uma repercussão daquilo. Pelo que eu vi, as pessoas que eu vi e o clima geral. Porque não só quem está no palco são pessoas pensantes, mas quem está na plateia são pessoas que têm alguma coisa a acrescentar. Então, daquele amálgama, aquela coisa, não tem como sair uma coisa, não tem como passar em branco aquilo. As pessoas saem mais enriquecidas. Eu me senti saindo mais enriquecido dali, crescido um pouco. Eu acho que é muito legal. Eu acho que isso é um sinal do motivo pelo qual teve tantos depois daquilo. É verdade. Se multiplicaram, que nem filhotes. Como é que foi para você, Paulo? Como é que está sendo? Aliás, eu queria pegar um gancho com esse assunto. Porque, como você sabe, Maurício, eu procuro reinventar novamente a forma de fazer comunicação. E, com frequência, tentando trazer inovação para o mercado. E o TED, também, como o Jarbas, há muito tempo estava na minha tarefa diária de empreendimento. E, cada vez mais, a gente entende, por exemplo, o desafio de fazer comunicação hoje é um desafio muito legal, bastante interessante. Alguns publicitários tradicionais dizem que saudades dos anos 80. Ao contrário, digo que legal que tudo isso está acontecendo hoje. O TED é uma marca que consegue trabalhar o que, quanto mais o estudo de neurociência cognitiva a favor da comunicação, a gente percebe que, saindo do visual, do simples auditivo e do tátil, a gente consegue tocar as pessoas com marcas, produtos e serviços e fazer com que os produtos sejam relevantes na vida delas através de conhecimento, interatividade e da emoção. Quer dizer, antigamente, os produtos eram vendidos com uma simples informação. Aí, passou a haver disputas entre marcas, conceitos de branding. Aí, entramos na geração do trial, teste meu produto e, hoje, a gente tem que mostrar como os produtos e serviços fazem parte das vidas das pessoas. Então, de um tempo para cá, a TED, com certeza, está no wish list de muitas marcas. Que não podem mais dizer, eu sou a melhor marca do segmento X, Y ou Z. Ela pode dizer o que ela faz, mas se ela é melhor ou não é uma opinião do consumidor. Hoje em dia, a comunicação top-down não funciona. E, sempre que a gente fala em conteúdo e ampliação de conhecimento, a gente consegue, de verdade, estabelecer um diálogo com as pessoas e, de alguma forma, inserir marcas nesses cenários. Eu acho que, nesse sentido, o TED cumpre um papel maravilhoso. Informações que valem quando realmente são espalhadas. Se a gente fosse contar a história do TED nos olhos de profissionais de comunicação, eu queria que vocês pensassem um pouco nesse tema. Como é que será que essa história seria contada? Vocês, como profissionais de publicidade, marca, que estão ligados à comunicação intensiva para expressar valores de uma marca, produtos, etc. Como é que será que o TED seria explicado nesse contexto? Você começou a relacionar o TED com conteúdo e conhecimento? Para mim, isso é muito simples. Eu sou um apaixonado por storyteller. Eu sempre digo que, quando você conta uma história de uma marca, ao invés de fazer um anúncio, você traz o emocional e o racional. E é muito mais fácil envolver. E aí, o papel da música é simplesmente maravilhoso. Seja pela condição de criar um clima para enrolar essa história, ou seja ela realmente parte da história. Eu acho que o TED, para mim, cada pequena história contada de uma grande ideia, de uma experiência, ou de um projeto como o do Jarbas, que, poxa, quando ele traz esse projeto do Rio, ele trouxe uma história cercada de ferramentas multidisciplinares capazes de fazer com que as pessoas não só entendam, como façam parte daquilo, passam a sentir aquela apresentação. É, na verdade, essas duas histórias que eu contei nos dois TEDs, elas são quase como insights que eu tive. Eu até acho engraçado, porque eu tenho toda uma carreira de publicidade, que vem leões, clios, e hoje em dia, se você der Google no meu nome, você vai ver esses dois vídeos. São vídeos que eu vi sem dinheiro nenhum. Sem querer ganhar prêmio nenhum. Sem ganhar dinheiro. Sem querer ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro, né? Sem ganhar dinheiro. Sem gastar dinheiro. Claro. Sem nenhum objetivo comercial, né? E, de repente, um dos vídeos tem 3 milhões de views, o outro está indo para 2 milhões e poucos. e viraram cases. Cases. Então, mas são cases que publicitário não explica, né? Ou explica. Publicitário corre atrás desse tipo de coisa. Muito bom. É verdade. Ele quer isso, né? Então, é verdade. É meio... A gente está tentando decifrar esses cases, né? Tentar entender por que um negócio faz sucesso no YouTube ou não, né? Ninguém tem essa fórmula ainda, né? Mas eu acho engraçado olhar para isso, sabe? É irônico. Vocês dois são irônicos, né? Na verdade, em você comparar os dois lados de atuação que a gente está falando aí, vocês devem ter infinitos outros, mas é um pouco... É, tem um truque aí da vida, né? Para ser decifrado. Ontem eu dei uma palestra no Clube de Criação, que foi um festival do Clube de Criação, e eu dei a palestra do City of Summer. Não falei sobre publicidade. Tem sido a sua pauta principal? Tem sido a sua pauta principal, normalmente, quando você fala? De palestras? Publicamente, é. Tanto Buds on the Wires... Eu dei... Buds on the Wires eu dei palestra para todos... A TBWA, a Leulara trouxe todos os criativos diretores de criação do mundo para um evento, eu dei uma palestra para ele sobre Buds on the Wires. Dei palestras para eventos grandes, Natura, para inspiracional, né? Para todos os gerentes, vendedores. É uma palestra... É engraçado. São coisas que eu não pensei quando eu fiz o vídeo. Você nunca planejou isso na sua vida? Eu não pensei ele como... Ah, eu vou fazer um vídeo inspiracional. Eu pensei que fosse... Eu estava lá tentando resolver quase que uma equação matemática de tentar decifrar aquela foto em notas, né? Foi esse o meu desafio. Eu vou pegar essa foto de pássaros e vou tentar transformar em música, né? Não estava tentando fazer nenhum viral e nem nada que... O que aconteceu depois foi obra do acaso, né? Mas e que daí essa história se escalonou em outras histórias, né? E as pessoas realmente olham aquilo. Puxa, isso é ver o mundo com outros olhos. Isso é ver poesia em tudo. Eu até racionalizei assim no TED, né? Claro. Mas não era o meu objetivo quando eu criei. Mas saiu de dentro, né? Dá para sentir que é um pouco isso, né? Aquelas pessoas... A gente talvez esteja mudando de era e é uma era onde a essência começa a brotar com mais força, ao invés de você conseguir projetar e planejar as coisas. Aliás, comigo até aconteceu uma coisa parecida quando você me convidou para fazer, junto com o dia de abertura de um dos TEDs e... Sobre esportes, né? Mais especificamente. Não, antes desse. Aliás, foi... Não me lembro o tema, né? Foi um projeto que a gente fez, tocou algumas músicas e eu lembro que eu fiz um arranjo para o Hino Nacional. Ah, é verdade. E foi incrível até que foi o que gerou o convite para que eu fosse curador do TED Vila Madá. É verdade, é verdade. E gozado que o arranjo saiu de um jeito que eu, enquanto compunha, me emocionava. Porque, bom, a música já é maravilhosa, né? E traduzi-la de uma forma melódica foi mais interessante ainda. Agora, falando em ironia, até aproveitando o Jarbas aqui, queria te fazer uma pergunta ao vivo. Você que fez o projeto do Itaú Tito Shift? Sim. É, então, é assim. Nessa época, eu era diretor de inovação na DPZ. E eu lembro que eu sempre ouvi falar muito do Jarbas, né? Com o profissional, com o trabalho que ele tinha. E estou falando isso aqui ao vivo porque, assim, músicos se encontram na esquina, né? Acho que é o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Só que nós estamos tomando água aqui, né? É, então... Tem alguma coisa errada aqui, mas está tudo bem. Vamos mudar isso. Então, assim, foi muito legal aquela experiência do projeto que eu pude acompanhar lá dentro da DPZ. e vendo agora o projeto também do samba. E é incrível como a sinergia nessas coisas um dia se encontra, né? Como as coisas acontecem de forma próxima, né? Eu acredito que a gente tem que deixar sempre as portas abertas. Exatamente. Porque, na verdade, essa história de eu ter recortado uma foto de pássaros no jornal e ter ido para o piano me levou ao City of Samba, né? Foi uma coisa que foi... Puxando a outra. Puxando a outra. E eu estou fazendo outras coisas, mas eu tenho um outro projeto ligado ao City of Samba e Música que eu estou tentando viabilizar agora, que são leituras de padrões randômicos, diversos padrões randômicos, diversos, assim como, por exemplo, pessoas andando, ou formigas, ou estrelas em time-lapse. Eu vou tentar musicar isso tudo num projeto maior, né? Esse tipo de coisa, a gente vai sendo levado por ações que você toma um dia na sua vida. Por isso que eu acho legal a gente acreditar nas coisas, né? E não só pensar, ah, não, isso não tem dinheiro, isso não vale a pena, eu não vou gastar meu tempo, eu tenho mais o que fazer. Eu acho que a gente tem sempre que deixar as oportunidades acontecerem. Deixa eu trazer um tema para vocês, ver se eu consigo botar vocês em sinuca aqui. Vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente está fazendo uma série de webcasts aqui. Toda terça-feira tem Best of X. Uma dessas passadas, a gente entrevistou o Robert Rappé, ele é um cara que defende, um cara muito vivido, defende uma teoria de que a gente está vivendo uma ruptura no planeta, no mundo mesmo, uma ruptura bem grande. Este ano, que ela vem acontecendo e vai se acentuar até o final do ano, onde, de fato, a economia vai passar a ser um líder de segundo plano, o capitalismo vai passar a ser um líder de segundo plano e a gente vai entrar em coisas mais soft, no sentido de relacionamentos, amor, e o mundo vai sofrer um shift e a gente está sentindo, de alguma forma, que tem um contexto moderno. Um tilt shift. É, um tilt shift, exatamente. Eu saí desse webcast bem impactado, porque eu tenho que dormir depois que eu saio daqui da conversa com vocês, o que é muito difícil. O que é que vocês acham? Vocês, assim, pelo tipo de atividade que vocês têm, profissional, extremamente ligada a comércio, venda, marca, mensagem, bem marca do capitalismo mais recente, como é que vocês veem essa história? Vocês que têm um outro lado artístico, o bárbaro, e na hora que ele floresce, ele vem nas proporções que está vindo. Eu tenho os dois lados na minha família. Meu pai era publicitário... Você estava contando essa história lá embaixo. Acho que você tinha que contar essa história no microfone. Eu fui puxado para a publicidade desde que eu me conheço por gente. Minha infância foi uma aula de tipologia, cor, pantone. Era isso o tempo inteiro. Quando eu entrei na faculdade, eu meio que passei pela faculdade, porque aquilo era tudo muito acadêmico. Eu já sabia toda a história. A prática... Eu já tinha que ir para a agência. Eu gostava daquilo tudo. Ao mesmo tempo, eu tinha o outro lado da minha família, da minha mãe, que meu bisavô é maestro. Fúrio Franciscini. Ele foi um grande maestro de música sacra brasileira. Ele tem 500 composições. Ele é pouco conhecido. Ele é religioso, mas ele fez coisas incríveis. Trouxe o órgão da Catedral da Sé, ele trouxe de Milão. Ele é romano. Isso explica um pouco, não é? Eu via todo ele. Todo domingo, ele tocar em casa. Ele tinha um órgão também, não tão grande quanto a Sé, claro. Mas é um órgão de tubo enorme para alguém que tem um órgão dentro de casa. Ele está em uma universidade, hoje, o órgão. E eu tinha aquela paixão por aquilo, aqueles botões todos. Acho que ele me levou para os sintetizadores, para a música eletrônica. Mas eu sempre vivi com essas duas coisas. A arte mais pura, no seu estado mais puro, e a publicidade. Mesmo do lado do meu pai, hoje o meu pai é aposentado, o Laércio Aniel, ele só pinta. Ele sempre teve a noção clara de que a publicidade não é arte. Ele sempre deixou isso bem claro para os dois filhos. A gente pode até usar a arte, mas... E ele, hoje em dia, só pinta. E ele está todo feliz com o que ele faz ali. Mas, não sei se... Essa é uma pergunta difícil. Parece que, hoje em dia, eu tenho mais perguntas do que... As perguntas vão se acumulando. Mas qual o teu sentimento? Você acha que isso está... Que a gente está indo em direção ao caos? Eu não sei. Pode ser. Queria eu... Não sei. É difícil saber. Eu tinha mais respostas há 10 anos atrás. Hoje você tem mais incertezas. Mais perguntas. Eu acho que a humanidade está mal. A gente tem um bilhão de pessoas vivendo em favela. Eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. E muita coisa boa também. Eu acho que... Não é estranho se o mundo entrar em uma espécie de caos. De conflito maior. Por todos esses assuntos. A gente está vendo todas as pessoas que a gente acreditava. Os grandes economistas. Os países ricos. De repente estão... Opa, o que está acontecendo? Os caras estavam errados. Os países estão indo para o bancarrota. Tem rupturas aí que estão deixando... Os especialistas não têm as respostas. Claro. Então, eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que a gente ache saídas via... Menos ruptivas. Harmonia. Via paz. E o mundo consiga evoluir aos poucos, sem nenhum grande... Mas, ao mesmo tempo, a história não diz isso. Se a gente olhar para trás, a gente vê grandes... Grandes rupturas. Cataclismas e... Não cataclismas... Ambientais. Ambientais. Social. Mas até o cataclismo ambiental não está fora de opção. Não. Do jeito que a gente está tratando o mundo. Então, é complicado. Você, Paulinho. Você tem filho e neto, inclusive. É. Já que você tocou. Eu não tenho neto. Tenho um interneto. E a primeira palavra que ele falou foi Google. Não Google. Deixar isso bem claro. Na verdade, Maurício, acho que realmente as coisas mudaram bastante. E falar em comunicação e arte também é bastante interessante. Acho que é um ponto que o Jarbas tocou, que deve ser comentado. Porque o publicitário, teoricamente, tem o papel de ajudar a vender coisas, a criar marcas. E o artista, teoricamente, nunca sabe quando vai terminar a obra, ou se ele vai querer vender, ou se a última pincelada no quadro já foi dada. Acho que a gente viveu fases no mercado em que era legal ser marqueteiro, o que para mim é muito ruim. Acho que marqueteiro é um cara que vende geladeira para esquimó e esquimó não precisa de geladeira. Então, acho que o homem de comunicação hoje tem que saber equilibrar a realidade, necessidade, construir marcas e colocar produtos e serviços de frente com o consumidor, dentro de uma forma conceitual adequada, equilibrada e que realmente, de alguma forma, faça sentido. Eu também acho um pouquinho polêmico esse tema de para onde estamos indo, até porque muita coisa ainda está no mundo do copy-paste aqui na nossa cultura. Algumas regras são difíceis de ser quebradas, principalmente no mercado de comunicação. Algumas coisas não podem ser tão provadas como as que estão no mercado. Então, acho que temos uma construção, por mais que pareça que está tudo aí já, acho que tem uma mudança de cultura muito forte para ser trabalhada, tanto no cliente quanto no homem de comunicação. Agora, a gente tem conversado com várias, tem várias pessoas do mundo, do mundo X, que são publicitários ou ex-publicitários, gente que está tentando migrar para outros lugares. A gente tem infinitos exemplos aqui. A gente recebeu a Mariana Cogswell aqui outro dia, tem a Marina que é palhaça. A Aliança é maravilhoso, queria pegar um gancho nisso depois. A gente vai trazê-la aqui de volta qualquer dia. Tem vários publicitários, gente que ocupou posições de destaque nesse setor e resolveu largar essa vida e ir para outro lugar. E outras pessoas, como acho que vocês, por exemplo, que afloram um lado talvez inesperado. Não sei o quanto isso seria esperado, mas eu julgaria inesperado, um lado artístico inesperado, que brilha o olho, porque a hora que a gente conversa com vocês sobre isso, brilha o olho e tal. Dá para ver bem. O que está acontecendo com esse setor? Não sei. Eu posso falar de minha experiência assim, que eu não estou tentando ir para outro lugar. Eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que, na verdade, talvez por essa transformação da publicidade, é possível... Casar essas coisas. Casar tudo isso. A minha profissão, eu adoro, porque todo dia eu tenho que ver uma coisa nova. Não só todo dia eu tenho que ver uma coisa nova, mas inventar um jeito novo de resolver essa coisa, de comunicar essa coisa. E as agências, os publicitários, cada vez mais eles querem isso. Cada vez mais eles querem se adaptar às novas mídias, falar com a molecada, inventar jeitos novos de vender, sem aquele ranço, aquela coisa antiga. Eu acho que tem aí um vasto campo. A publicidade, acho que nunca teve tanto espaço para ser criativa. Desenvolvida. Ao mesmo tempo, a gente tem aí também um momento na publicidade onde está tudo um pouco chato, um pouco repetitivo. A gente acabou de... Acabei de ver essas palestras onde as pessoas falaram muito, Marcelo Sápolis, Zanguanais, sobre como as pesquisas atrapalham, como a publicidade está um pouco covarde, como está tudo muito igual, como a burocracia da publicidade ficou muito grande. Eu acho que, então, a gente tem essas duas frentes aí. A publicidade está tendo que se adaptar, se flexibilizar, falar de mil maneiras com mil pessoas diferentes, em mil mídias diferentes. Está precisando de criatividade, está usando mais criatividade. Eu tenho sorte de estar na base dessa cadeia alimentar. Estou lá na ponta e tenho que resolver, mostrar maneiras de como essas coisas podem chegar até o público. Eu adoro. Eu acho que dá para fazer música. A gente é muito eclético lá na produtora. A gente faz animação, faz stop motion, faz efeito, faz animação tradicional, 2D, 3D, e mistura com música. Acho que é muito legal. Eu adoro a profissão que eu tenho. E eu acho que dá para crescer muito ainda. Dá, tem muito o que fazer. Acho que a tua experiência mesmo no TED mostra isso. Você sabe que esse é um ponto interessante até. Todos nós sabemos que a gente está vivendo um mundo da semântica. Quer dizer, quando um bando de dados adquire significado. E a gente começa a entender e perceber as pessoas de uma forma diferente. Cada vez mais as empresas que trabalham em comunicação tentam entender isso e como elas fazem parte disso. Tem um ponto interessante que inovar é uma coisa também relativamente complexa. Porque tem gente que pergunta, se você inova o tempo inteiro, você acaba não tendo produto. Porque você está sempre um passo à frente e você acaba não entregando o que você tinha. Eu costumo dizer que quando você tem um poste e um trem andando juntos, parece que os dois estão parados porque você perdeu a sua referência de mercado. Então, de verdade, eu acho que tem um aprendizado novo nesse mundo que a gente está vivendo. Até pelo processo criativo. São frequentes as reuniões em que eu discuto com alguns clientes o processo criativo em relação à famosa discussão do que é o mundo off e o que é o mundo on. E eu sou bem radical na colocação do conceito de que a criação tem que nascer multidisciplinar, como o Jarbas colocou. Se você cria offline, imagina se você criou um anúncio, uma campanha que não vai para a mídia televisiva, não vai para a mídia eletrônica, e ela está praticamente em uma revista. Então, você não pensa filme, você pensa foto. Tudo bem, mas essa marca cresceu, a verba ampliou e você poderia migrar para outros meios. E aquele anúncio que tinha um mar como foto não foi pensado multidisciplinarmente, ele não tem um mar em movimento que podia ser usado nos meios digitais, que podia ser usado como vídeo e continuidade. Então, o exercício criativo hoje é super desafiador e empolgante. Realmente, eu concordo com o Jarbas. Para mim também, o desafio da comunicação e a capacidade que a gente tem que ter de entender as mídias como um todo, colocando sempre o usuário, o cliente do nosso cliente no centro do universo é um desafio maravilhoso no dia a dia. Eu acho que uma coisa que está acontecendo é a dificuldade de entender as coisas. Porque eu gosto muito de um autor que chama, que é um americano, chama Ray Kurzweil, não sei se vocês conhecem. Ele tem um livro que chama A Era das Máquinas Espirituais e tem um livro que chama Singularity is Near. E ele fala que a velocidade do desenvolvimento da tecnologia, e acho que isso se aplica a comportamento também, ela é exponencial. Ou seja, o que acontece? Tem uma curva aí que a gente não está percebendo. A gente calcula tudo como linear. Ela era quase linear há 50 anos atrás, porque a curva era tão suave e que você percebia ela como linear. Mas que a gente chega onde ele chama de joelho da curva agora. Onde a gente está começando a fazer com que a coisa fique quase vertical. A gente está passando para essa fase. E a velocidade que em tudo muda vai ser muito mais rápida. E isso ele tem uma equipe pesquisando desde o preço do chip. É, esse sujeito aí. Ele calcula o preço do chip e a velocidade de processamento há anos. E isso que fez ele chegar nesse modelo matemático. E ele é um cara respeitado como inventor. Ele inventou o teclado, o Corswell. Ele inventou coisas para o Steve Wonder, alguma coisa. Ele é um cara de acesso para cego, computador. Ele é um cara que é super respeitado na comunidade. E ele fala coisas assustadoras nos livros. Porque ele fala que vai chegar um momento onde a gente vai realmente perder o controle sobre a tecnologia. Aliás, ele é assustador nesse ponto. Porque ele coloca um dia a gente vai fazer upload do nosso cérebro de computador. Fazer backup. Eu já falo para o meu filho que eu fiz um upload que foi um download bem legal. Gerou um download bem legal. Aliás, Maurício, pegando esse gancho... Essa é bem frase dele, né? Eu queria enaltecer uma frase do famoso McLuhan, que já dizia há muito tempo atrás que o livro é o olho do mundo e a internet é o cérebro do mundo. Não sei se você vai conseguir a tempo, mas tem um filme no YouTube de um cientista mostrando o comportamento da atividade cerebral de antigamente, estimulado por meios tradicionais e estimulado pelas ferramentas de busca. É incrível. A forma com que o cérebro se comporta, a intensidade de processamento é absurdamente maior. O que comprova a teoria do algoritmo. Quer dizer, é tudo exponencial e de uma forma... E, de alguma forma, a gente vê isso nas crianças, né, cara? Exatamente. Que é a atividade mental de um jovem. Exatamente. Aliás, eu ia perguntar para vocês, né? Como é que é essa relação do... A gente aqui está numa faixa avançada, diria, né? A gente já foi... No meio, assim. No meio, é. Como é que é essa... No setor de vocês, como é que é a relação com a juventude que está chegando? Ah, eu acho que é muito legal. Eu dei uma palestra... Inclusive, eu dei três... Hoje, é o terceiro dia que eu dou uma entrevista, eu dei a palestra no Clube de Criação e, no sábado, eu dei uma palestra no FestUp, que é um festival na FAP de publicitários estudantes do Brasil inteiro, né? Eu acho muito legal dar palestra para a molecada, assim, de 20 e poucos anos. Porque eles têm muita fome, né? Mais do que a gente tinha? É uma fome diferente. Eles querem tipos diferentes de comidas, né? Não se contenta com qualquer coisa. É, eu acho que a nossa fome era mais focada. A gente se contentava com qualquer coisa, quase. É, vamos no macarronado ali. Eu acho que eles têm... Ele já tem, né? Acho que, para um jovem de 20 anos, por exemplo, na publicidade, no nosso caso, o fato de você poder ser redator ou, de repente, ir para a direção de filme ou ir para a direção de arte ou ser designer ou trabalhar na internet, essas possibilidades estão todas em aberto, né? Não é estranho. Eu, que me lembro, na minha época, queria ser diretor de arte. Era uma meta só. Hoje em dia tem um leque, né? E todo mundo está aberto a esse leque, né? O que eu acho que é muito legal, porque essas coisas todas estão se misturando, né? As perguntas, no final da palestra, são diversas, assim, né? Para tudo quanto é lado, né? Eu acho muito bacana. É, bom, eu tenho uma experiência muito legal, graças ao meu filho. Você está esperando de casa, né, cara? Você tem três gerações cibernéticas. E, assim, muito próximos, né? Por incrível que pareça, eu tenho um neto de quatro anos e um de dois anos que a gente convive como se fôssemos amigos, né? Eu jogo com ele, né? Então, ele me liga para falar, vou, vem aqui, vamos jogar videogame junto e eu vou. E eu ganho de Natal jogos de videogame. É incrível isso. E, assim, desde 99, que a gente trabalha fortemente esse conceito de comunicação, tentando entender esse comportamento novo dos jovens. Aliás, em 99, eu criei, acho que, uma primeira campanha que se falou de verdade sobre construção de marca no meio digital. Na época, eu era sócio do Júlio Ribeiro, não era na Talent. E eu senti falta de uma campanha que falasse da importância desse meio. Porque só se falava da importância de anunciar em TV, de anunciar em revista e de colocar a marca na rua. E eu criei uma campanha cujo tagline era a sua marca precisa de um clique e anuncie. E eu criei algumas peças polêmicas, onde o interlocutor dizia, hoje eu não vou ver TV, vou navegar e fazer compra na internet. Cadê a sua marca? O mercado, em algum momento, falou, poxa, Valtorino, você está dizendo que as outras mídias convencionais, as mídias convencionais não são importantes. Eu falei, ao contrário. Na época, eu lembro que o Ibope me apoiou com uma pesquisa TGI, que mostra o consumo de mídia. E, claramente, após o clique, a gente mostrava que o internauta ia mais ao cinema, lia mais jornal e revista, assistia mais TV, porque ele tinha um perfil diferenciado, o que a gente traz para o mundo dos games. Eu tenho um projeto, graças à criação do Leandro, bem forte na área de entretenimento. E a gente percebe que o gamer é um internauta à décima potência. A gente já fez reviews de voos em aviões pela ótica de um game. A gente tem estudos de como se compra um carro pela ótica do game, sempre contando uma história e trazendo essa pegada da juventude. Esse aqui, Paulinho? Muito mais. Esse é o portal. É incrível. Esse é um portal, por incrível que pareça, com praticamente zero de investimento em comunicação. Só tem aí inteligência de orgânico, desde links passando por SEO. E a gente chegou a ter um milhão de usuários únicos mês, sem nenhum esforço de mídia comprada. Digital, totalmente. E eu costumo dizer que isso é uma pesquisa latente do que acontece no mercado. Quer dizer, a gente tem uma interação com esse jovem o tempo inteiro. Até isso me fez fazer um artigo uma vez, onde eu dizia que, possivelmente, através de uma pesquisa, você não venderia um patins, um par de patins, para uma senhora de 70 anos de idade, certo? E eu respondia, errado se você a viu no Ibirapuera ontem andando de skate. Quer dizer, tentando trazer a importância do significado da base de dados e não simplesmente a pesquisa pela tendência do que se é ou não consumido. Eu acho que, realmente, nesse sentido, o mundo mudou muito na forma de fazer comunicação e entender o mercado. Nós tivemos, há poucos minutos atrás, antes de a gente começar, com o Sérgio Souto. O Sérgio é organizador do TEDx Jardim, Cidade Jardim, em Belo Horizonte. E ele traz sempre aqui alguns comentários sobre a semana e trouxe uma pergunta para vocês também. Eu vou tocar o Sérgio, os comentários dele e logo depois a pergunta dele. Vamos ver se eu consigo tocar aqui. Vamos lá. Estou aqui com o Sérgio, um pouquinho antes do nosso webcast ao vivo. Estou aqui com o Sérgio para trazer as novidades da semana. Tudo bom, Sérgio? Tudo, Jai, Maurício. E você? Tudo bom, cara. O que temos de novo hoje? Então, como o assunto hoje é sobre música, eu pesquisei lá no TED.com porque eu queria umas palestras mais inspiradoras inspiradoras e música tem tudo a ver com isso, né? Eu consegui, eu achei uma do Robert Gupta, que é um violinista, que ele fala muito na palestra que a música funciona como remédio, como medicina. E ele até cita o exemplo de um violinista, violoncelista muito famoso, eu até anotei o nome dele aqui para não falar errado, Nathaniel Ayers, que ele é esquizofrênico e é um talento estrondoso na música. E ele até virou, a história dele virou livro, virou filme. O filme, até coloquei um trailer lá na rede social, o pessoal também identificar, chama O Solista, que é bem legal. E ele conta que ele deu aula para o Nathaniel, como que a música tirava ele do mundo de sofrimento, desse mundo de angústia que ele vivia por causa da doença. E só quando ele tocava, quando ele escutava alguma música, ele saía desse estado e conseguia se relacionar com as pessoas de uma forma mais tranquila. Eu achei isso, a pareça dele, muito legal. Que legal, cara. Robert Gupta é o nome dele, Ságio? Robert Gupta. Gupta. Está aqui. Música, Music is Medicine, Music is Sanity. Isso, exatamente. Esse aqui, que legal. Bacana, hein, cara? É. E a outra também, que é muito inspiradora e eu dei ótimas risadas com a palestra, é do Neil Harbisson. que ele nasceu com uma característica muito rara, que ele não enxerga cores, ele só enxerga tons de cinza. Olha só, cara. E há oito anos, ele vem desenvolvendo um dispositivo eletrônico que é acoplado aqui atrás da cabeça dele, que ele consegue ouvir as cores. Então, determinados, as cores, os tons de cores, emitem uma determinada frequência sonora que ele consegue identificar as cores. Olha só. Ele brinca, porque, assim, aqui ir ao supermercado é tipo ir a uma discoteca, a uma rave, porque são tantas embalagens coloridas, tantas coisas, que ele ouve muitos sons e é tipo uma música para ele, assim. Então, ele reconhece as cores através do som, através de música, né? Olha, que legal, cara. Como é que... Soleta o nome dele para mim. É N-E-I-L. N-E-I-L. Harbisson. H-A-B-I-S-S-O-N. S-S-O-N. Neil Harbisson. Não estou achando, cara. N-E... N-E-I-L. N-E-L. Harbisson. É um TED Talk? É um TED Talk. Está até na fanpage nossa. Eu coloquei lá mais cedo. Se você quiser ir por lá, talvez não seja. Deixa eu pegar aqui. Facebook.com. Vou pegar pela fanpage, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Pô, bacana, hein, cara? Boas? Legal demais, né? Boas, boas. Muito boas. Está aqui, olha. Hoje é dia. Facebook. TEDx em Brasil. TEDx Talk está do Gupta aqui, que você colocou. Robert Gupta. E... O do Neil deve estar depois do dele. Está aqui, olha. Neil Harbisson. É. Neil Harbisson. E vocês podem acessar. Muito legal, Sejão. É isso aí, cara. E só para não perder o costume, eu queria jogar uma questão para os nossos convidados. Se ainda der tempo... Dá, manda a bola. Eu queria saber deles se a música já curou algum sofrimento, algum sentimento, alguma angústia deles. Se a música já teve esse poder de remédio, de cura na vida deles. Olha, eu... Nessa altura do campeonato que a gente está gravando, esse eu não entrevistei os caras, mas eu acho eles meio doidos. Eu acho que eles não curaram, não. Eles estão completamente... Mas isso a gente vai ver ao longo do webcast. Então está jóia. Beleza. A sua pergunta está colocada. Vamos ver se eles respondem. Está bom, então. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Maurício. Até a próxima. Até semana que vem, meu velho. Até. Um abraço. Um abraço. É mole, não? Muito bom. É mole? Já curou alguma coisa? A música trouxe. Então, Maurício, é assim. Eu queria até... Esse é um assunto que até me toca um pouco. Bom, tem horas que a música cura e tem horas que a música até ajuda a piorar um pouco, né? Depende do que você estiver ouvindo, né? Mas eu tenho algumas experiências legais que eu até gostaria de dividir aqui. Muito tempo atrás, uma grande amiga sofreu um acidente e ficou em coma durante muito tempo. E o grande milagre, claro que com a presença de Deus, mas também aconteceu com as músicas que a gente conseguiu colocar no ouvido dela e que ela pudesse ouvir, de alguma forma, trouxe de volta as lembranças e coisas que, com certeza, ajudaram nessa recuperação. E também tem um trabalho que eu tive a grande oportunidade de acompanhar muito de perto da Pai, com a dona Jo Clemente, com a Linda. Durante alguns anos, eu ajudei no processo de comunicação e tive a oportunidade de criar uma música para a Pai, que foi interpretada, por meu grande orgulho, pela Lucinha Lins. E o trabalho que a Pai faz com as crianças com Down, através da música, é simplesmente sensacional. Você vê o sorriso estampado no rosto das crianças e a capacidade que aquilo tem de integrar e fazer com que elas se sintam no mesmo nível que a gente, quando a gente está tocando com elas, porque a linguagem é a mesma e não existe nenhuma ruptura nessa relação da música, seja ela uma criança com Down e você é uma pessoa perfeita. Vocês, naquele momento, estão vivendo o mesmo mundo e o mesmo momento. Então, de verdade, a música tem essas capacidades milagrosas e a capacidade de trazer energia, lembranças e até, como eu citei em alguns casos, ajudas em situações de saúde. Eu acho que eu sou curado todos os dias. Mas é o que você falou, às vezes ela piora. Ela piora. Na fossa, você vai ouvir uma música na fossa e você chora. Mas eu gosto muito de um autor que se chama Oliver Sacks, que você conhece. Ele é um cara de psicologia, neurologia e ele tem um livro que se chama Alucinações Musicais que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre como a música afeta certas áreas do cérebro e como alguns problemas nas cerebrais se relacionam com a música. Tem uma senhora lá que não podia ouvir uma tara em tela que ela caía em convulsão. E é só essa música. E daí ela passa a não sair mais de casa porque ela fica com medo de ouvir qualquer música. E acaba com amizades também. Eu tenho um amigo que quando eu ligo para ele o celular dele toca o hino do clube dele, do futebol. E aí eu falo, pô, acho que eu não queria falar com ele tanto assim eu nem ligo mais, desligo. Mas ele torce por um bom clube, pelo menos? Eu não sei, acho que eu vou deixar para lá esse comentário. Esse é um assunto polêmico, como se a gente não tivesse entrado em alguns. Acho que o comentário mais lindo que eu lido sobre o Buds on the Wires é que teve um monte de gente escrevendo coisas, falando absurdos, tipo, você interpretou a linguagem de Deus. Coisas absurdas, não, não interpretei. Eu botei música em uma foto. Mas um negócio me tocou bastante que era uma mãe que ela dizia que toda manhã ela tocava Buds on the Wires para o filho que era autista. E isso acalmava o cara. Que legal. E, putz, pronto. O vídeo já tem um motivo para existir. Já fez o seu papel. Muito legal. Mas é, o poder da música é impressionante. Não para os músicos, para qualquer um. É verdade. Onde vocês se veem daqui a dois anos? Onde é que vai estar a vida de vocês? Daqui a dois anos relacionando esses lados A e lados B que a gente falou que dá para fazer uma previsão? Futuróloga. Dois anos não é muito, não é? Dois anos não é muito. É pouco, não é? Mas na velocidade que a gente está, na velocidade que vocês estão fazendo coisas, na velocidade dos hits. Na velocidade dos hits. da curva exponencial. Dá para fazer uma previsão? É que, assim, eu queria matar esse lado A e lado B, porque o lado A e lado B, para ele ser lado A e lado B, antigamente, ele tinha um furo no meio. Era um disco. Então, assim... A maioria das pessoas que estão ouvindo a gente nem tem noção disso. Eles sabem o que é isso, de verdade. Então, eu acho assim, acho que o Jabez também falou muito isso. A música faz parte da minha vida, né? E tenho certeza que da vida do Jabez também. Então, eu acho que essa forma de expressar sentimento, musicalidade, criatividade, estão no nosso dia a dia. Acho que, de verdade, até fazendo uma analogia com o digital e não mais o lado A e o lado B, eu acho que são super integrados, né? No processo criativo, no processo de pensamento, na forma de contar histórias. Então, é claro que, em alguns momentos, quando a gente vai ser mais taxativo em relação ao business, ao modelo de business, em alguns momentos, a música chama um pouquinho mais a atenção porque ela te permite ser mais emoção, né? E não necessariamente razão dentro de um modelo comercial que te dê retorno e que te ajude a cumprir o break-even do seu negócio. Quer dizer, a música tem esse dom e, se pudesse ser tratada dessa forma e a remuneração viesse de forma automática, posso dizer que seria uma benção maravilhosa, né? Mas, para mim, ela não se separa do meu dia a dia. Nos últimos três anos, eu vi a música tomar uma proporção na minha vida que ela nunca teve. Ela sempre foi presente, eu sempre tive banda, eu sempre quis fazer sucesso como música eletrônica, rock, que eu sempre fiz trilha, mas aconteceu uma coisa muito natural, assim, que foi a música como apoio de vídeos, que foram coisas espontâneas, quase. E não só como apoio, mas como parte vital dessas peças que eu fiz. Então, eu acho que não dá para ignorar isso. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, eu já estou programando as próximas. não que eu vá ter milhões de views, né? Isso daí não existe uma fórmula, mas é um lugar onde eu quero investir mais, olhar mais para isso. Porque, de alguma forma, as visualizações acabam sendo uma manifestação de que as pessoas, enfim, gostam disso. Se relacionaram com aquilo. e, estranhamente, essas, ambos os casos foram no mundo inteiro. Eu acho que a música ajuda a fazer isso. É universal. Tem uma linguagem ali e os meus, ambos os vídeos, não têm fala, não têm palavras. São só imagens se relacionando, músicas se relacionando com as imagens de um jeito muito próximo. Eu acho que é um caminho que eu quero explorar mais, claro, paralelo, sempre na paralela, mas acho que merece um carinho. Isso foi um aperitivo que me deixou com mais fome. Tem uma coisa interessante. Genial. Eu queria fazer uma pergunta para o Jarbas, Maurício, nesse sentido. Bom, a gente vive hoje uma era da coautoria. O Creative Commons, Commons Creatives, traz aí um conceito de coautoria bastante interessante. E algumas histórias bem legais, de bandas que tocaram, publicaram o seu trabalho no YouTube, essa banda não tinha um baixista, aí o cara fez um download do arquivo, colocou baixo, subiu e falou pô, a nossa banda é muito legal. Como assim, nossa banda? Pô, agora você tem mais views por causa do meu baixo, então eu faço parte da banda. Como é que você vê, Jarbas, um remix do seu trabalho? Eu acho muito legal. Acho muito legal. Inclusive, Buds on the Wires logo que saiu já me mandaram uma versão com coral. Que legal. Daí um sujeito teve uma ideia genial. Desculpa, sujeito, eu não lembro o seu nome. mas ele pegou a partitura e ele inverteu a foto. Então ele tocou uma outra música. Que legal. Super simples. Que legal. Eu acho muito bacana, eu acho que esse tipo de colaboração é essencial para a internet. Eu sinto falta, eu até tenho a ideia de um dia fazer um site, mas eu imagino que eu vou demorar para fazer e vão fazer na minha frente. Mais colaborativo mesmo, que as pessoas passam a tocar música juntas. Mas tocar mesmo. Hoje em dia a gente já tem velocidade para isso na internet. Ainda não existe um site onde as pessoas fazem jam ao vivo. E isso fica gravado e daí depois você vai lá e pega um baixo que alguém gravou e você mistura com uma guitarra que você grave e depois alguém vai lá e joga fora o seu baixo e bota outro. Eu acho que está faltando isso na internet. Assumir mesmo. Todo mundo pirateando, todo mundo e assumir essa história. Aí dá um abcast só sobre direitos autorais. Aliás, eu te contei essa bola. Vai surgir um desafio na minha conversa com o Jarbas. Eu acho que o Jarbas acabou de colocar esse desafio na mesa. Então, acho que se não existia, acho que a gente podia tentar fazer. Eu posso te ajudar em toda a questão da tecnologia, te ajudar a colocar esse projeto de pé. Eu tenho muita vontade. Eu já tenho até escrito esse troço, mas eu não faço ideia em como começar para quem procurar onde ir para fazer um troço de dinheiro. Já tem parte dos códigos prontos, eu diria. Olha só. Já tem data de lançamento? Já tem campanha aprovada? Pronta? Verba de mídia? Gente, olha, foi uma delícia conversar com vocês dois. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês, cara. E eu acho que quem desfrutou em nome de quem está aqui e de quem vai ver esse vídeo lá para frente, eu agradeço imensamente. Antes da gente encerrar, a gente tem o TED Talk da semana, o TEDx Talk da semana e o dessa semana a gente escolheu a Júlia Baixa que tem um TEDx Talk no TED Global de 2011 e que está publicado no site do TED, no canal do YouTube e ela vai estar aqui semana que vem, a gente vai estar entrevistando ela aqui a semana que vem. TEDx Talk da semana tem 400, quase 500 mil views e esse é o TEDx que a gente vai divulgar ao longo dessa semana. Para vocês que estiveram conosco, super obrigado pela participação de vocês e a gente se vê semana que vem. Beijo para todos. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri